Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Anélio Bilatti, eu sou um especialista da área de Cultura Organizacional e Desenvolvimento Humano e também o coach da Andrea Piccolo. Exatamente, a nossa querida Andrea. Eu estou aqui para convidar todos vocês para o Afri Academy 3.0, que vai acontecer em breve, e a gente vai conversar sobre autoconhecimento, valores e propósito de vida. Não percam! Até lá!